E aí galera, começando aqui mais um vídeo com os Gustavos Bonetti Play 777 Ou 777 que se der E o Boss Loco Cusão É... Ó, pode vir, mano Essa história é demais, velho Então, hoje vai ser um quadro novo aqui Hoje vai ser um quadro novo aqui Que ele vai participar Que chama Bate ou Repassa Ai, caralho Então, dessa vez vai ser especial Youtubers Ou um canal no Youtube Coisa sobre o Youtube Então, o que vai começar aqui fazendo Vai ser eu e ele E ele vai fazer uma pergunta Então vamos nessa De joelho De joelho Gustavo, você encostar na cama, velho Pode fazer a pergunta Quantos inscritos tem o canal do Monstro? Eu bati, eu não sei Mas tem o número exato? Não, né? Não, tem que ser aproximado Número Quanto que você acha? Não, ele não bateu Não, eu não bati E a resposta está... Está... Errada Errada Por quê? Porque... É quanto? Um milhão e oitocentos... Não, você falou que não era o número exato Tio, não é o número exato, velho Você falou um milhão Mas é um milhão e oitocentos É, tem razão Não, você tem razão Você tem razão Bom, hora do show Nossa Doeu O soco dele não doeu Ele é fraco Venha aqui pra frente, Gustavo Ajoelha os dois aí Ah, não vou ajoelhando não Não, tem que ajoelhar Bom, a pergunta é Vocês estão prontos? As crianças... Oh, o cara não está ajoelhado Não, é verdade É porque é pra bater, mano É injusto Ajoelha, seu velho Você não tem nem 40 anos Você já está reclamando de ajoelhar, velho Vai, caralho Mão na orelha Ai, tio, vamos Tá pronto? Tô O que o canal Neto do E-Gamers 8 fez quando chegou a 60 inscritos? Comemorou o R... Gan, já dá um soco nele Não, ué, você comemorou o tio Você não comemorou? Não Eu passei passos de risco na cara com o Gan Você comemorou o tio? Não Seu trouxa Levanta a cabeça Nem pegou, tio Não, ele vai com as duas mãos, velho Seu fracote Ok, faça a sua pergunta Mão na orelha, Gustavo Corpo reto Quem é o cara que tem mais inscritos? Filho e pai Ele falou o cara O cara Filho e pai O tio não é o cara Ah, o cara O dono do canal, seu retardado E daí? Vem, Gustavo Vem Deixa eu usar a banheira Ah, eu errei, velho Vem aqui, levar o soco Tira o óculos Você tá pronto, criança? Fica o louco Nossa Tchum Faça a sua pergunta Qual é o canal que eu tenho mais de... Como é que é? 5 milhões de inscritos Tem um monte Só falar um? Sim Que é, feira 5 minutos 6 milhões de inscritos Mentiroso, tá gravado Tá bom Ele tentou roubar? Não Então quem não é o soco é ele Tá bom, bora lá, tio Tá bom, bora lá, bora lá Vai, 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 vai Nossa Caralho, pegou Filho e a nossa Mano, pegou Tá pronto, vai Qual canal Começa os seus vídeos Falando a seguinte frase Oi, pessoal Oi, pessoal Como? Poladofu Mister Poladofu Tchum, nunca vi esse canal Correct Tchum, não, eu nunca vi esse canal O problema é seu, eu vou levar O que quer? Me mostra aí, tchum Ah, tá bom Eu sou aqui enquanto ele vê vídeo do biso Poladofu Opa Onde está as almofadas? Não, não é assim não Sim, enfim Um vai ter que chutar Cadê as almofadas? Aqui Ah, está aqui, eu sou Retardado Agora eu estou louco Isso é pergunta, peraí Ah, vai sair Anda logo, fala Quantas pingas do canal O... Como é que é? Canal Canário É É? O cara do canal Canário É o meu Pô, tem muito Copa Cirrose Não sei Você sabe a resposta Não sei Mas Sua Vai, acedera aí A gente vai perder Olha as 52 Que eu aceito, velho Ah, não Então se dá em mim Eu dou em você Eu vou em frente A gente não sabe O que se dá Tira o óculos aí 52, que eu aceito Ué Are you ready? Não Vou botar o canal dele na descrição Ele só tem um vídeo por enquanto Mas ele vai gravar um hoje, não é? E o meu? E o seu também Mas você não tem vídeo ainda Até que eu sou Ou seja, eu tenho um Você está brincando comigo? Mais um Tá bom Eu vou entrar no seu canal hoje Então E eu vou 3, 2, 1, valendo Me dou o toco, porra Agora Será um momento De alto desespero E medo Ai Não, minha planta Não Dá de pô Parasse de bug Caiu doce Oh, quebrou, tio Oh, quebrou, cara No Oh, cara Quebrou, tio Ai 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 Tem algum Que seu celular está me machucando Nossa 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 Sai, sai Não, eu tenho que ter um oito É louco, tio Você ficou na minha boca No meu olho Sou Olha o meu velho Espirrando Nossa Nossa Velho Caralho O quadro é pra zoar Eu vou te tirar uma bonte, na moral Bom, galera Então foi esse o vídeo de hoje Vem aqui finalizar, cara Não precisa ser a bolsa Não, vocês cagaram, tio Não, é moral Já tá com cheiro forte, velho Tá com cheiro forte, velho Tá com o jo Guarda lá Então, galera Foi esse o vídeo Vem se te despedir, cara Aaaaa Nossa Adeu, adeu Ai, que bom Ai Cinco segundos Vai, vai, vai Só cinco, só cinco Só cinco Um Não Quase Cinco Não Bota o seu braço Bota o seu braço aqui na câmera Não Bota o braço Nossa Tio, encosta, na moral, velho Eita Eu já fiz em cima, hein Eu também já Na boca Duvida, na boca? Nossa 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 Eu tô babando Ô, tio, tá doendo Baba Depois você faz isso Na moral, abre a boca Não Não, tem gosto bom Vem aqui Você vai babar Eu vou babar porque Pera aí, velho Porque eu babei Nossa, tio Pera Abre a boca Vai Que delícia Não, relaxa Só vou espirrar na boca Abre Você vai babar daqui a pouco Bom, galera Foi esse o vídeo Finalizando o quadro Com bastante zoeira E galera Eu criei Pere Pule Pule Eu vou babar pra caramba Eu criei Playlist De todas as séries do canal É só procurar aí Que tem todas Não, não tô assim não E bom Eu vou deixar o canal dele Dele na descrição Então é isso, galera Falou